Essas peças vão formar uma locomotiva de trem. É só seguir as letras do alfabeto e iremos formar uma locomotiva. Será? Então vamos tentar. Já coloquei a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C, a letrinha D. E vamos lá, vamos tentar. Não tá esse quebra-cabeça comigo? Vamos lá! Uau! Eu adoro quebra-cabeça, adoro desafios. E vocês bonecos e bonecas aí de casa também gostam de quebra-cabeça? Então curte esse vídeo e se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos assim. Olha, é verdade! Um galo com um motivo de trem!